O que é a prisão? Aí tomamos uma informação que o mesmo estava lá, na barragem, ali, próximo ao sítio tanques. Aí fomos pra lá nessa F4000 e graças a Deus deu certo. Se ele responde que é crime, professor? No momento eu não me lembro, alguém sabe aí? É furto? É furto, crime de furto. Crime de furto. De roubo. De roubo, né? Alô, alô? Quer dizer, ele foi preso, né? O senhor o prendeu, levou ao presídio, ele é fugitivo, fugiu. É, nós prendemos na residência da mãe dele, lá no sítio tanques, na madrugada, aí poucos dias depois que ele foi para o presídio, ele fugiu. Aí tivemos notícia que ele estava nas organizações do sítio tanques, aí numa barragem lá próxima, eu não me lembro o nome da localidade. Aí fomos lá nessa F4000 e surpreendeu que não será a polícia chegar numa F4000, né? E graças a Deus, combinou com a prisão dele. Quer dizer, mesmo sem viatura, o senhor realmente não para de trabalhar. A gente vê aqui que... Se não tivesse a viatura, a gente ia dar um jeito, nem que fosse a pé, mas a gente ia prender. A gente vê aqui que o próprio veículo utilizado é um veículo, né? Uma F4000, de sua propriedade, doutor? É, dá, dá, pertence à minha pessoa. Porque, infelizmente, a viatura ainda não saiu, mas a gente tem fé que venha uma viatura nova, ou então nós vamos procurar falar com a comunidade. Hoje nós vamos ter uma reunião com o doutor Ariosto, da CDL, para ver o que a CDL pode fazer por nós. Se não der certo, nós vamos sair com uma folha de papel ao máximo e vamos cair em campo, que nós não podemos ficar parados sem fazer nada para conseguir consertar um carro. Então nós vamos dar um jeito e vamos consertar. Agora o Dudu é fugitivo, perigoso, o senhor já o prendeu, foi a primeira vez, saiu... Segundo informações da comunidade, ele estava armado, mas no momento da prisão, foi efetuada uma busca no local e nele estava no banho. Quando nós começamos a olhar, ele baixou a cabeça, ficou desconfiado, aí o inspetor Bezerra, doutor, isso aqui, os caras aqui... Aí quando eu, olha quem é aqui, é o Dudu, ele foi dado voz de prisão dele. Dudu já é conhecido. Já. Bom, nós queremos agradecer ao doutor Agenor Freitas e Queiroz, né, por mais um feito aí da Polícia Civil, realmente um grande trabalho realizado aqui na cidade de Iguatú. E nós, a comunidade, foi devido à participação de um membro da mesma, que culminou com a prisão dele. Então as pessoas continuem ligando, que a gente dá um jeito e trabalha. Cavalcante Neto, repórter mais para mais. É ela? É, é pouco. É, é pouco. É, é pouco. É, é pouco. Obrigado.